Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex Bliskaya e seja bem-vindo a mais um vídeo galera. Galera, hoje o conteúdo do vídeo vai ser bem diferente galera. Vai ser sobre raia, mas vai ser outra história. Então galera, vou falando aqui, tem um amigo meu que está de aniversário hoje e eu vou fazer uma surpresa para ele, entendeu? Eu fiz aí um... acho que vocês já viram no vídeo a Rayona que eu fiz aí do Atlético aí, ó. E eu vou presentear ele, cara, com essa raia aqui. Vai ser um presente simples, mas eu acho que ele vai gostar. Porque eu filmei ele falando aí, mas quando eu levei a Rayona lá, ele ficou de cara com essa raia aqui, ele gostou bastante. E eu acho que ele vai gostar desse presente aí. E é isso galera, vamos ver aí qual que vai ser a reação dele. E vamos ver, vou gravar lá, vamos ver, vou ver se... vou chamar o Rafael lá para me ajudar a gravar. E é nóis galera, fica aí aguardando a reação dele e... vamos! Esse aqui é o Lilá, esse aqui é o... o Lilá que eu vou fazer a surpresa para ele, ó. Esse aqui que vai ter o vídeo dele, nem sabe o que eu estou falando. Vou fazer a surpresa para ele hoje, vou trazer o presente para ele aqui. Então galera, naquela hora que eu fui ali conversar com o Lilá ali, eu estava indo trabalhar naquela hora ali. E... vou lá em casa, lá agora buscar a raia. E vamos ver, né, qual que vai ser a reação dele, o que ele vai achar da Rayona. Beleza? Até mais! E aí galera, escondi a raia aqui no carro dele aqui, ó. Vou chamar ele lá agora, lá vamos ver o que ele vai achar. Ô, Luan! Ô! Qual que é isso, né, Figuilha? Me chama lá de churrasco? Ô, tem alguém de um P.O. aqui? Pô, tem mancada! O que é isso? Ei! Quem que fica safado, né, do... do ouvido do carro de trás? Vai pegar uma cama de gato, até o fio ali, ó. O que é isso? . 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 só. Nossa, velho, que pesão. Guarda, guarda. Vai ficar na parede. Achei que vocês iam querer me dar ovada, eu já vim cabrendo. Aí ó galera, esse aqui é o Lu aí ó, esse é o videozinho aí que eu fiz pra ele hoje. Escondeu o cigarro aqui ó, não dá nada. Ó o presentão, presente humilde, mas eu sabia que ele ia gostar. É tudo que eu queria quando eu dançar a raia aqui né, você já ficou de cara. Ah, eu já queria uma já pra mim já. Nossa, valeu mano. Essa vai pra parede, quer dizer assim ó, tiradinha. E até o prego lá, Jorge. Há uma ventania aqui pesada. Ó, quer entrar lá? Vamos entrar. Então é isso galera, vamos entrar ali na Casa do Lã e até mais, até o próximo vídeo. Falou hein? Tamo junto. E aí, vamos lá.